Pessoal, olá novamente ao canal Mãe do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e você é o? Diego Da loja? Aquário Monster Shop E você é o? Cléber Sá da Pocket River É isso aí galera, estamos aqui em mais um vídeo da nossa nova série que é montando um aquário de enguias e moreias plantado E estamos aqui inclusive no evento aqui na loja Aquário Monster Shop, o pessoal tá acompanhando aqui Um evento muito legal e estamos fazendo esse vídeo ao vivo aqui Então se você quiser depois ver esse aquário é montado no dia a dia é só vir aqui na Aquário Monster Shop O endereço da loja vai estar aqui na descrição do vídeo Vamos lá então O Cléber do canal Pocket River, ele é especializado em aquário plantado e aquapazadíssimo Ele tem um canal no YouTube que eu vou deixar na descrição do vídeo, acompanha o canal dele Ele também é dono da marca Pocket River, especializada em hardscape e aquário plantado O Diego aqui é gerente da loja Aquário Monster Shop Também especializado em água doce geral, um pouco marinho também E também entende bastante de moreias, então ele vai ser nosso especialista de plantão aí Beleza, antes de mais nada, Diego, a gente fez um vídeo passado falando sobre enguias e tal Fala rapidamente, o que é uma enguia de água doce? É um animal que vai ficar de tamanho jumbo então, ele vai crescer até seus 60, 80 centímetros Pacífico, pode ser mantido com diversos tipos de peixe Não tem um comportamento predatorial, não tem um comportamento agressivo Então é um animal tranquilo pra você manter, mesmo nesse caso do aquário plantado Já que ele não tem esse comportamento tão agitado Beleza, eu ia perguntar justamente isso É um animal aí que é meio carruqueiro, meio toqueiro aí Dá certo com aquário plantado? Com o hardscape que a gente vai fazer, vai dar Legal, é isso aí Vamos lá montar o aquário então? Vamos lá Bora lá? Bora lá Bora pro vídeo Vamos lá então Vamos por partes na montagem do aquário Primeira parte é a estrutura A gente tem um aquário aqui Qual que é um aquário mínimo pra uma enguia? Olha, esse daqui é um tamanho inicial bem bacana pra mantê-las É um aquário de um metro e meio por cinquenta por sessenta Então ele vai conseguir comportá-las, alguns indivíduos Mesmo até seu tamanho adulto, tranquilamente Legal, então aqui você coloca algumas Vou colocar mais porque vai ter loja, pode vender animal e tal Mas no dia a dia um aquário mínimo é uns trezentos, quatrocentos litros Aí pensando em um animal adulto Um pouco maior, a coisa é de uns quinhentos litros pelo menos Beleza, é isso aí E a gente vai montar o hardscape O que vocês estão pensando em fazer na montagem do hardscape? Bom, a gente vai fazer uma pontezinha A gente vai fazer um espaço pra poder servir de toca De abrigo pro animal E aí a gente vai fazer uma estrutura com raízes Pra remeter a uma espécie de floresta fantástica Nada muito elaborado Mas o suficiente pra dar um impacto visual legal Legal, vamos lá então, pessoal O hardscape, lembrando, a gente vai usar algumas técnicas de aquapaisragismo Que não é só montar pra colocar plantas Mas montar pra ficar esteticamente bonito Com harmonia, esteticamente bonito E também vai ter que pensar na questão das tocas, das embias Como elas gostam de ficar um pouquinho tocadas Vai fazer algumas tocas Não é toca-toca igual o casca de chope Mas é basicamente um lugar que ela pode se esconder Ou que ela pode ficar longe da iluminação, por exemplo Então pra ela não ficar tão estressada assim É isso aí, bora lá então Vocês viram a parte do aquaro? A parte do aquaro legal É um peixe que gera uma certa matéria orgânica Igual a qualquer peixe joão Sim, sim Então aqui atrás é legal, tem um samp Enfim, tem um aquaro já um pouquinho mais separado É, aqui a gente tá contando com um samp bem grande Temos uma bomba de vazão relativamente alta pra esse aquário Pra ajudar na circulação Que é necessária não só pras enguias Como pra própria massa de vegetação que vai ter no aquário também Legal então, depois a gente vai entrar na parte da filtrar A gente vai montar pra vocês verem na prática A bomba que a gente vai usar, a vazão da bomba Índias biológicas Depois a gente vai entrar na parte de água, parte química e tudo mais Beleza, a primeira etapa é montar o hardscape Bora lá montar o hardscape Vamos lá então pessoal, começar a montagem desse aquário Bom, a gente tá falando aqui de peixes que vão crescer bastante São peixes já considerados jumbos O que isso significa? Além deles crescerem bastante Eles geram uma matéria orgânica maior Eles vão comer minhoca Então a gente vai precisar de uma boa filtragem Uma boa química nessa água Pra ficar tudo estável Fora que a gente vai ter a missão de fazer um aquário plantado Então é uma missão mais difícil ainda Porque tem que ficar um layout bonito E ao mesmo tempo a gente vai tentar fazer de uma forma que ela não destrua as plantas Então só pra vocês verem aí Essa é a estrutura do aquário É um aquário usado, como a gente já comentou É um sistema de botas simples Desce e tem um sampo embaixo Os produtos que a gente vai utilizar vocês estão vendo aí Muitos deles já são bem conhecidos do canal Como por exemplo os produtos da Oceantec Como a bomba AC6000 Termostato Warmer X5 de 500 watts A gente tem aqui também os produtos da Indus Pharma Os testes da Indus Pharma Incentivador biológico da Indus Pharma Vai ter ração também da Tropical A gente está começando a utilizar a Luminaria Narplus da Oceantec A gente começou no nosso aquário de camarão agora aqui também Mas tem uma novidade aí também Além de tudo isso pessoal Que são os produtos da Pocket Weaver Que também, assim como a Indus Pharma É um produto nacional Fabricado nacionalmente Com bastante foco em aquário plantado O Clever é um dos donos da marca Que está aqui e vai nos ajudar a montar esse hardscape aí Mas é muito legal Que é mais uma marca que está sendo introduzida no mercado Uma marca nacional e de qualidade E a gente vai mostrar no decorrer da montagem desse aquário Como ele é muito bom, tá? Além disso, vão ter mídias Que já estão, na verdade, nesse aquário A gente vai utilizar mídias que já foram colocadas E também vamos colocar mais algumas mídias Vamos colocar mídias da Oceantec Que é da Unblock, da Under Rings, enfim Para dar um up a mais na filtragem, tá bom pessoal? Bom, vamos lá No vídeo de hoje pessoal A gente vai basicamente montar um hardscape desse aquário A gente vai dar uma passada geral de como é que a gente vai tocar ele Mas no próximo vídeo Que a gente vai de fato mostrar Colocando um plantio enchendo de água Regulando alguns parâmetros aí Para esse aquário Então hoje eu vou mostrar E aí o que dá metade, tá? Lembrando A gente nunca coloca peixe logo na sequência Então a gente vai fazer os plantios e tudo mais E vai deixar ciclar por pelo menos um mês Até para as plantas começarem a se enraizar, enfim Para só depois disso a gente de fato começar A colocar nossas enguias e tal, tá bom pessoal? Vamos lá então A parte mais importante aqui é do hardscape Nesse momento deste vídeo O hardscape é a decoração do aquário E nesse ponto é importante mesmo Porque o hardscape para um aquário de enguias, moreias Não é só você fazer uma coisa bonita Você tem que desenvolver tocas, lugares Que esses animais É um animal que gosta de tocar É um animal que tem um certo receio de ficar saindo Então a gente tem que fazer tocas Mas também se a gente fazer alguma coisa muito poluída A gente vai conseguir ver o animal nunca Então a gente vai fazer tudo de uma maneira aqui Que fique bonito, que tenha toca para elas E que ao mesmo tempo a gente consiga ver esses animais Principalmente na hora da alimentação, tá pessoal? Para fazer o hardscape aqui Vamos estar utilizando algumas rochas Algum tipo de substrato E também raiz Basicamente isso aqui E vamos contar com o apoio aí Do Diego e do Kleber O Diego, gerente aqui da loja Aquarium Monster Shop E aqui também o Kleber Dono da Pocket Weaver Eles são especialistas mesmo em aquapaisagismo Então isso vai ajudar muito aí Para a gente montar, tá? Eles vão montar a base aqui Com as rochas, tá? Sem o substrato ainda Então a ideia é montar mais ou menos Como se fosse um arco aí De cima para baixo Com as rochas descendo Depois algumas raízes saindo Por trás das rochas Essa é a ideia E vamos ver o que a gente consegue Chegar a partir disso A parte de montagem de hardscape Pessoal, isso serve para qualquer tipo de aquário Aquário montado Aquário de água doce Aquário salgado Enfim, aquário marinho, né? Isso serve para qualquer exemplo Aqui o hardscape Você tem que montar com calma Tem que ser uma coisa Que fica harmoniosa Que combine com o que você queira ver Enfim E aqui a gente vai mostrar Algumas cenas do pessoal Aqui no evento Bem legal para vocês Irem acompanhando também Tudo o que rolou aqui E depois confiram Venham aqui na loja Aquário Monster Shop Para conferir esse aquário Conferir a loja Que realmente é show de bola Bom pessoal Agora que eles montaram Meio que a base das rochas Depois vão ter que fazer o restante Eles começam a fazer Um processo de colagem Porque as rochas Vão ficar de um formato Que se você só deixar Elas vão cair Então a gente usa A técnica aqui De papel higiênico Ou agudão Com cola rápida Tipo uma up bond da vida Uma tech bond Isso ajuda muito E isso ajuda muito A deixar as rochas Bem fixadas A gente vai usar Isso para as raízes também Porque as raízes Elas são bem secas Quando você coloca em água Elas boiam Então para evitar Que as raízes vão boiar A gente vai colar Elas nas rochas Que vai prender bem Até que elas fiquem encharcadas E também para evitar Se uma enguia Passar com força E tal Não derrubar Alguma das raízes E vocês estão acompanhando aí A ideia do Cleber Então fazer esse arco Ele vai ter que achar Mais uma rocha Para ser a intersecção Entre essa dragonstone Que está mais para baixo E essa que está fixada Lá em cima Vamos ver se ele vai achar A gente procurou 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 por aqui E a gente achou uma rocha O Cleber testou aqui Ficou legal Então vamos continuar aí A fazer o colagem Dessas rochas Colar todas Para ficar todas fixadas Como se fosse uma coisa só Mesmo processo pessoal A gente vai usando Vai fazendo com calma Cuidado que ao fazer Esse processo De colocar a cola rápida Vai queimar o papel No momento que ele cola E tal E falta uma Só tomar um pó Que pode queimar Um pouquinho a retina E tal Então não fiquem próximos Inalando isso Tá pessoal O desenho de arco Que eu quero Se eu não achar Eu vou pedir ajuda Para a equipe Porque a gente vai sentar E construir essa área E agora que o Cleber Fez algumas explicações Sobre raízes Como faz a questão do layout Vamos montar aqui Agora continuar a montagem A gente continua fazendo aqui Então para quem compareceu Foi muito legal Porque aprendeu muito No evento No passo a passo E a gente está fazendo Resumindo aqui Bom a gente achou Algumas raízes Vocês estão vendo que procuramos Raízes bem compridas E com galhos Que justamente Descem essa impressão De estar passando De um lado Até o outro Da rocha Então a gente achou Vários aqui E foi juntando Um com o outro Até chegar Num elemento Que ficaria bonito Um com o outro Que como se estivesse todos Fazendo parte De uma mesma coisa Uma mesma raiz Uma mesma árvore Enfim Então a gente foi fazendo O processo aqui E foi seguindo Lembrando como eu disse Tinha que a gente Tem que fazer algumas tocas Então atrás das dragonstones Atrás de algumas raízes Vocês vão ver Que a gente vai ter Algumas tocas Embaixo Inclusive Dessas dragonstones Que vai formar esse arco Vocês vão ver Depois vai ficar bem legal E as próprias renguias Vão poder Ficar por trás E quando tiver as plantas Melhor ainda Que vai ser o assunto Do próximo vídeo Bom pessoal Agora que a gente Tá finalizando A montagem aqui Das rochas E dos troncos Vamos começar A colocar O substrato Como falei pra vocês Estamos utilizando Uma marca nacional A Pocket River Que é novidade No mercado Não é de ontem Faz um tempinho já Mas é novidade No mercado como um todo Eles tem alguns tipos De substrato Então por exemplo Pocket Base É um substrato Você vai ver Que os grãos Eles são bem grandes A ideia é ele não Ficar exposto A ideia é ele dar Um volume embaixo Do aquário Porque se você Comprar substrato Fértil Substrato Inerte Normalmente eles são caros Então a gente usa O substrato um pouco Mais barato Pra dar um volume Atrás do aquário E por cima dele Que a gente vai colocar O substrato Inerte E o substrato fértil Então a gente vai usar Um pouco do Pocket Base Vocês estão vendo Que a gente vai colocar Mais atrás do aquário Principalmente Pra dar esse volume E agora pessoal Vamos começar a colocar O substrato fértil No caso da Pocket River Eles tem o Pocket Solum E aí é um substrato fértil De altíssima concentração De elementos Que vai Qualquer tipo de planta Que necessite Substrato fértil Vai dar conta tranquilamente E é um substrato E esses substratos Que a gente está mostrando Principalmente o Base Ele é cerâmica também Ele é midi aliás Então vai ajudar A se instalar Uma boa quantidade de bactérias Não só no nosso filtro Nosso Samp Mas em toda a extensão Do aquário também E a gente está colocando Onde vão ter plantas Não precisa colocar Substrato fértil Em tudo Quando você vai ter planta Coloca só onde você Realmente vai querer Não precisa que você Vai colocar plantas Que precisem No aquário inteiro Tirando isso Vocês podem colocar Só na região Que vocês vão querer Colocar plantas De substrato fértil E para finalizar Pessoal Vamos utilizar A Monster Sand Que é o substrato inerte Ou seja Aquele substrato estético Bonito Ele vai ficar por cima De todos esses daí E vai ser mais estético mesmo Inclusive esse substrato É muito legal Para usar em aquário jumbo A gente vai montar Inclusive um aquário jumbo Bem legal Na casa que eu tomo No apartamento Que eu estou montando A gente vai fazer Um aquário sensacional No futuro próximo Que a gente vai mostrar A gente vai usar O Monster Sand Da Pocket Weaver Também Lembrando que Todos esses produtos Que vocês encontram Aqui na Aquária Monster Shop Vocês podem entrar Em contato pelo WhatsApp Que está na descrição Do vídeo Caso vocês queiram comprar E caso vocês morem Em outro estado Enfim Bom E depois de colocar Dar uma ajeitadinha aqui Uma ajeitadinha ali Vocês viram Como é que está ficando Como ficou praticamente Ficou muito bonito mesmo Pessoal Eles são profissionais mesmo No que fazem Realmente Ficou sensacional Eles vão dar Alguns retoques ainda Mas ficou de outro mundo Realmente ficou Um hardscape Muito bonito Que vai combinar Muito legal Bom pessoal Agora vamos começar A colocar alguns equipamentos Aí no aquário A gente não vai colocar Água hoje Tudo mais Como a gente falou Para vocês Vai ser Tem um próximo vídeo Mas vamos começar A colocar alguns equipamentos Deixar meio que pronto O primeiro vai ser A Naur da Ocean Tech Naur Plus White Que é a luminária Própria para a aquária plantada A Plus Ela é um pouco mais forte Que a que não é Plus É uma luminária De uma empresa nacional Apesar dela ser encortada Então ela é da Ocean Tech E ela tem controle Por bluetooth também Ela é uma luminária Relativamente barata Ela aguenta bem Aí plantas de média E baixa exigência E a gente vai estar colocando Aí Fora que ela é uma barra bonita Ela é comprida E vai pegar toda a extensão Do aquário E vai realmente iluminar Bem esse aquário Enquanto estamos colocando Ajeitando aí Pessoal Para quem quiser Empreender um pouquinho mais Sobre a configuração Da Naur Plus Eu vou deixar um vídeo Aqui na descrição Do vídeo Do canal Aquário Marinho Sem Grana Que ele explica Como fazer todas as configurações Mesmo que seja um aquário De água doce Também vai vir controladora Então você pode simular Nascer do sol Por do sol Fazer várias programações Legais aqui E aí com ela ligada É isso aí O resultado pessoal Está iluminado bem Vai entregar um par legal Aí Que é o que as pontas Realmente vão precisar E é basicamente isso aí Na parte da iluminação Realmente ficou muito bonito E eu tenho certeza Que essa iluminada Vai tocar bem as plantas Já na parte do filtro Pessoal Vamos lá A gente vai estar colocando A bomba C6000 Da Ocean Tech Vai ser a bomba aí Com um fluxo legal Para o tamanho desse aquário 3.000 já ficaria um pouco fraco Para o tamanho do aquário Mas 6.000 vai ficar Uma vazão legal Então a gente vai estar utilizando No caso é a C Uma bomba eletrônica Então se a gente precisar Fazer algum ajuste Decida Subida de água Enfim Dá para controlar Também na controladora E não só no registro Da descida Eu não preciso falar muito Essa bomba Basicamente é O mesmo tipo de bomba Que a gente usa Em todos os nossos Nossos projetos também Enfim Então não preciso nem falar Da Ocean Tech É uma marca sensacional E nunca Eu particularmente Nunca tive problema Com essas bombas Tá pessoal De aquecimento A gente está falando De peixes aí Que gostam De uma temperatura mais alta Gostam de uma estabilidade E não pode ser um aquecedor aí Que vai travar Enfim Então a gente precisa De uma mínima segurança aí Para manter a temperatura estável Numa temperatura um pouquinho Mais quente E para fazer O aquecimento E o controle Dessa temperatura A gente vai usar O aquecedor com termostato Da Ocean Tech O Armour X5 De 500 watts Como esse aquário Vai ter por exemplo Os 400 litros reais Mais ou menos Ele ainda tem uma margem De segurança aí Para trabalhar E para dar conta Tranquilamente aí Dessa aquário E por fim E por fim A parte química E alimentação Como eu sei Para vocês anteriormente A gente vai usar Também ali A Indus Pharma Testes né Testes de amônia Testes em fita Que faz de H KH A gente vai usar Water Bio Que é o incentivador Biológico da Indus Pharma Porque a biologia É muito importante Nesse aquário Sem isso A gente vai ter Problema de amônia Nitrito Enfim E Mono Garlic Da Indus Pharma É um produtinho Que você pode colocar Na ração Ajuda a aumentar O apetite do animal E por consequência Pode aumentar O sistema Neumológico dele Diminuir a chance De você ter Um peixinho doente Aí no aquário Então a gente vai Estar utilizando Além disso Para a suplementação Das plantas A gente vai também Usar o kit Da Pocket River Eles tem um kit grande Agora para plantas Low Damage Que são plantas mais simples A gente vai usar O micronutrientes E o NPK Que são basicamente Os principais Que vão ser utilizados Para tocar essas plantas A gente não vai Suplementar Logo no começo Do aquário Porque é muito importante Que você espere um tempo Até começar a suplementar As suas plantas Tem plantas que Não conseguem se desenvolver Depois se você usar Uma suplementação forte Desde o início Então a gente vai usar Esperar uns 7 dias Mais ou menos 10 dias Para começar a fazer A suplementação das plantas Depois que a gente Fazer o plantio E para alimentação Vamos lá pessoal As enguias Normalmente elas comem minhoca Não é nem peixe Normalmente é minhoca Então a gente vai usar Aqui uma linha A gente sempre usa Linha de rações da Tropical Que é uma ração De ótima qualidade Eles tem uma linha gigantesca Inclusive eles tem Essa Tube Cube aqui Que é uma ração A base de minhoca Então vai ajudar Bastante aí A gente vai fazer Alguns testes Espero que a gente Consiga fazer As enguias comerem Essa ração Para a gente não ter Que dar só minhoca Então a gente vai fazer Esse teste aí Vamos ver se vai dar certo Depois a gente faz Um vídeo só sobre isso Então basicamente é isso Pessoal A gente fez a montagem Aqui Deixou a cora no jeito Aguardem o próximo vídeo Que a gente vai mostrar Toda a parte aí Do plantio A gente vai fazer também Encher de água Colocar para rodar Lembrando que esse aquário Está sendo montado aqui Na Aquário Monster Shop Uma loja parceira Do Amantes do Aquarismo Uma loja de altíssima qualidade A gente vai deixar O endereço na descrição Do vídeo E também o contato desse Caso vocês queiram Comprar algum produto Com esse Beleza? É isso aí Aguardem vocês Nos próximos vídeos da série Montar um aquário De enguias e morenas É isso aí E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri